Alô, alô! Aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos media trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa! Esse é o Insidercast! Hoje vamos falar sobre como os empreendedores podem fazer o próprio marketing com mais entusiasmo e criatividade. Será que isso mesmo dá resultado? Como fazer sua mensagem enxergar as pessoas com o marketing leve e dentro de suas próprias filosofias e valores? Aqui a gente vai falar de Slow Marketing e a gente traz aqui uma convidada que é a Ana Paula Fragoso. Ela é consultora e mentora de Slow Marketing. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Insidercast! Obrigada, Fábio! Obrigada pelo convite! Super feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho desse assunto todo que você trouxe aí na entrada. Adorei! Muito bacana! É um prazer recebê-la aqui, Ana Paula! E hoje, excepcionalmente, temos aqui somente Bárbara Rodrigues. Seja bem-vinda, Bárbara! Oi, Fábio! Oi, Ana Paula! Oi, Insiders! Bom, já vou começar perguntando para a Ana. Ana, explica para a gente que está ouvindo aqui, que está acompanhando esse episódio do Insidercast, o que é Slow Marketing e quais são os princípios dele? Legal! Obrigada, Bárbara! Obrigada você também por me receber aqui. Pois é, pessoal, Slow Marketing, né? Parece uma coisa tão nada a ver com nada, né? Porque marketing é uma coisa tão rápida, né? Que as pessoas querem resultado rápido, querem fazer tudo de um jeito rápido. O Slow Marketing, ele é uma abordagem, é uma nova visão que a gente coloca no marketing para entender ele através de outras lentes. Então, o Slow Marketing, ele é uma união do marketing consciente, que é uma derivação do capitalismo consciente, que se juntou com o movimento Slow, os princípios do movimento Slow, né? E acho que o principal mote, né? Do Slow Marketing é justamente fazer as coisas no nosso ritmo, né? Do nosso jeito, sem se preocupar com essa ditadura da velocidade que a gente vive hoje no mundo, né? Então, o Marketing, ele faz a gente se acelerar demais e o Slow Marketing vem para dizer, tá, eu não preciso correr desse jeito, eu consigo fazer de outro jeito e, mesmo assim, ter resultados. Os princípios são alguns, eu não vou falar todos aqui, eu vou falar os principais, os que eu mais gosto. Acho que o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é que todo o processo do Slow Marketing é baseado em propósito, né? No propósito de cada um, né? Do que você realmente quer trazer. Por isso que ele faz muito mais sentido para quem empreende, para quem tem um trabalho autoral, para quem quer trazer coisas para o mundo que ainda não existem. Então, o propósito encaixa muito nessa questão do Slow Marketing. Ele é um marketing que trabalha um mínimo de mídia, ou seja, a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo, freneticamente, a gente escolhe os canais que a gente quer estar, que fazem sentido para nós e também que fazem sentido para os nossos potenciais clientes, né? Onde eu vou estar que vale a pena eu estar, né? Então, tem essa questão. Ele é respeitoso, porque ele respeita o nosso próprio ritmo e o que a gente quer fazer. Não tem nada do, ai, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é tal. O que que eu gosto, meu? Eu gosto de escrever? Tem caminhos para chegar nas pessoas através da minha escrita? Eu gosto de gravar vídeo? Então, vai lá, se joga no vídeo, né? Não, fazer a pessoa se sentir como parte do processo do marketing, não só uma coisa que é uma obrigação, tipo, ai, que saco, vou ter tudo exposto de novo, meu Deus, não aguento mais. Então, tem esse lado. E o que eu mais gosto do Slow Marketing, do princípio, porque ele é inteligente, no sentido de você entender que as pessoas têm capacidade de decidir comprar de você, sem você fazer nenhum tipo de manipulação ou persuasão. Ou seja, você consegue entender que as pessoas têm essa capacidade de olhar e falar, isso é para mim, e eu quero comprar porque eu estou alinhada com o que o insider pensa, estou alinhada com o que as pessoas que estão lá dentro pensam, e isso aqui que eles estão oferecendo é muito para mim. Então, a inteligência é nesse sentido de não achar que as pessoas não conseguem decidir, então eu preciso falar, vai acabar, eu desconto, só até amanhã, é toda essa parte. Então, esses princípios, eles regem muito o que a gente trabalha no Slow Marketing e é uma forma, realmente, de olhar para o marketing de outro lado. O que a gente quer, na verdade, o que o Slow Marketing, o que eu proponho no Slow Marketing, é que o marketing se transforme num hábito positivo dentro do negócio, do tipo, tá, o marketing é parte do que eu tenho que fazer aqui, não é uma coisa insuportável que eu não quero fazer, porque eu estou persuadindo as pessoas, porque eu estou manipulando, é tudo muito interligado. Então, é meio isso. Respondi, né, essa pergunta. Respondeu sim, Ana Paula. Obrigado por mostrar para a gente o conceito. E eu queria trazer um pouco para os insiders que estão vendo ou escutando a gente, como que é possível o empreendedor equilibrar o marketing de acordo com o seu estilo de vida? Cada um tem um estilo de vida diferente, uma tarefa diferente. Como que ele pode fazer isso de uma forma que seja natural, de uma forma que ele ame fazer esse marketing que você falou, desse conceito? Adorei. Adorei a pergunta, Fábio. Olha só, é uma linha de pensamento que eu tenho que eu quero compartilhar aqui com vocês, justamente para os ouvintes entenderem também por que o Slow Marketing ele é uma abordagem diferente, né? Eu acredito que o marketing, ele é o resultado final de uma construção de uma marca, né? Então, normalmente, as pessoas vão em busca de marketing para ter mais visibilidade, para crescer, para ter mais clientes, tudo. Isso sim são alguns papéis do marketing, mas as pessoas começam pelo marketing e ele não se sustenta no longo prazo, porque não existe um conhecimento mais aprofundado daquilo que você realmente quer entregar, daquilo que você faz. As pessoas não param para olhar o que é que realmente eu quero oferecer aqui, com quem eu quero trabalhar, o que é que eu preciso falar para essas pessoas entenderem que o que eu tenho é para elas. Então, eu acho que essa sua pergunta, né? O que precisa começar a fazer para equilibrar? Eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro, né? Entender tudo isso que é o seu negócio, o que é que você traz para o mundo, que lugar você está querendo ocupar nesse mercado que você atua, né? Ter essa clareza para então comunicar, né? Então, eu costumo dizer que a gente entender o nosso lugar no mercado já destrava um monte de coisas no marketing. Outra coisa importante para trazer isso que você trouxe, como a gente faz o marketing ficar do nosso estilo de vida, é entender qual é realmente o papel do marketing. A gente confunde muito o marketing com vendas. Marketing não é venda, né? Para mim, no slow marketing, o marketing se transforma num filtro que serve primeiro para chamar a atenção das pessoas, para facilitar, né? Para estabelecer uma compatibilidade de ideias, né? Será que o que você faz é para mim? Será que realmente o que você pensa está alinhado com o que eu penso? O marketing serve para trazer essa aproximação, né? Aproximar as pessoas e para facilitar a pessoa dar o primeiro passo de trabalhar com você. Depois do primeiro passo é que vem a venda. Então, colocar o marketing também no lugar que ele corresponde dentro do negócio é importante para a gente entender como ele funciona e aí a gente tem um alívio do tipo, tá, a venda, então, o marketing é isso. Então, é mais fácil lidar com a imagem de marketing sendo um filtro e atraindo e repelindo as pessoas do que só é venda, é venda, eu preciso de conversão, preciso de conversão. Então, você olhar para o seu estilo de vida também tem a ver com isso. Então, a questão aqui é, quanto mais você lapida sua mensagem, sua comunicação, do que você faz, para quem é, como funciona, como mais você trabalha esse filtro, essa informação que você coloca, menos você precisa trabalhar. Você para de depender só de postar mais, de fazer mais, de se expor mais, porque o que você faz é tão certeiro e profundo que as pessoas, elas ficam, quem vem fica, só vem as pessoas certas. Então, é muito, é um entendimento meu que liberta muito, então, quando eu converso isso com os meus clientes, eles falam, nossa, isso é muito livre, é muito alívio ouvir isso. Sim, mas tem essa questão de realmente a gente parar para analisar e olhar o nosso negócio e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Certo? Certíssimo. Ana, eu queria aproveitar que a gente já estava falando em algumas ferramentas, eu queria te perguntar quais são as técnicas para fazer com que a mensagem chegue para realmente quem precisa, como você estava falando, né? Mas com mais verdade, com mais autenticidade, menos manipulação, sendo mais a gente mesmo. Então, Bárbara, eu trabalho muito com a construção das bases do negócio. Então, eu enxergo o seguinte, que quando a gente tem essas três bases, que eu vou falar aqui, bem alinhadas, né? O marketing sai um pouco que sozinho, a pessoa começa a entender o que que ela tem que falar, ela sente vontade, inclusive, de começar a falar daquilo que ela faz. Então, eu trabalho primeiro o que eu chamo de plataforma, que é o seu DNA, a sua essência, quem você quer ser, né? Pelo que você quer ser conhecido, o que é que as pessoas vão estar falando na mesa do jantar, que elas vão lembrar de você, né? E vão falar, ah, a Bárbara faz isso, né? E aí, te falar, liga lá para ela. Então, é essa, você enxergar o seu próprio tamanho, enxergar o seu próprio negócio, numa forma que você consiga comunicar, né? Então, depois a gente passa pelo que eu chamo de container, que é como você recebe as pessoas que chegam até você. Então, aí entra um pouco dessas questões técnicas, mais de tipo, tá, qual é o modelo do meu negócio, né? Que serviços eu tenho, qual o formato desses serviços? Isso está claro no meu LinkedIn, isso está claro no meu site, as pessoas entendem o que eu quero oferecer, o formato disso, é sustentável para mim, eu não tenho que ficar o dia inteiro atendendo pessoas para ganhar o dinheiro que eu quero, é uma coisa que eu consigo alavancar com o tempo, né? Uma visão de longo prazo. E aí que a gente olha para as técnicas de marketing, é no final. Aí que vão para os caminhos. Então, que caminhos existem até nós, né? O que eu construo para as pessoas chegarem até mim? Então, entra aí uma parte de online e offline, né? Então, existem as redes sociais, que a gente pode trabalhar dentro das redes, existem as estratégias fora das redes, né? Isso aqui que a gente está fazendo, eu considero uma coisa que é fora da rede, é uma gravação de um podcast, então, é um caminho extra, além do que você já tem de representação sua. Então, as técnicas, elas são voltadas sempre para, tipo, tá, aonde eu quero estar, né? Como marketing, como eu consigo que a minha mensagem chegue mais longe através de várias diferentes abordagens. A gente não fica escravo de uma rede ou escravo do online, a gente trabalha muito a questão de parcerias, que pessoas podem falar de mim, que eu consigo alavancar meu negócio. Então, é muito essa clareza de quem a gente é, nessas três bases que eu trouxe, é o que faz que a autenticidade apareça, é o que faz com que a manipulação não seja mais necessária, né? Porque é tão claro que a pessoa entende que é muito para ela, né? Olha só, eu fiquei muito interessado em saber, principalmente no conceito que você falou, de como você tem que fazer primeiro uma análise interna do seu negócio, o empreendedor precisa fazer isso, para depois ele conseguir identificar e comunicar. Isso. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nesse conceito, para a gente explicar mais para o nosso ouvinte, para o insider, como que funcionaria isso na prática. Na prática? Legal. Na prática, Fábio, a gente olha muito, por isso que eu sempre digo que precisa de duas pessoas, né? Para você trabalhar essa troca. O mais difícil para quem empreende, justamente, é essa coisa solitária, né? Do tipo, eu tenho ideia e eu olho o meu mesmo para a minha própria ideia e eu acho que é boa e eu vou, me jogo, né? Então, o empreendedor, ele tem esse perfil, aqui no Brasil, principalmente, e aí ele tem ideia e ele vai olhar para o marketing. Aí ele fala, a minha ideia é ótima e eu vou me jogar e vou começar a fazer post, vou começar a fazer funil, vou começar a fazer vídeo, vou começar a fazer tudo. Então, o problema aí é que o que começa a acontecer? Começa a vir pessoa errada, as pessoas que começam a vir não são aquelas que você quer, as pessoas não entendem, fazem cara de, não entendo o que você está falando. Então, o processo de olhar para dentro começa justamente com a gente entender o que a gente quer fazer, o que é que eu quero fazer, o que eu estou trazendo, o que eu percebi que está faltando no mundo, que é um perfil muito comum dos empreendedores, né? A gente percebe alguma coisa no mercado que tem um buraco, está faltando e a gente fala, eu vou fazer isso. Só que a gente fica buscando encaixar isso que a gente viu no que já existe. E aí a gente não consegue colocar em palavras. Então, é todo um processo muito complicado, por isso que eu falo que precisa de alguém espelhando. E quando a gente espelha essa pessoa, eu trabalho na consultoria, é justamente, na prática seriam muitas perguntas de reflexão, onde a gente percebe os padrões daquela pessoa, né? Então, o que ela está trazendo aqui? Do que ela está cuidando, na verdade, quando ela traz essas respostas, né? O que ela realmente quer? E uma escuta muito ativa no sentido de o que ela não está me falando, que eu estou percebendo que ela quer também, né? Então, trazer um pouco esse espelhamento é importante, mas é olhar para o que elas querem fazer, como isso funciona para os outros e para ela. Então, você ter um serviço que seja uma jornada específica, a pessoa entende, ela fala, putz, você vai me tirar desse lugar e me levar até aqui. É isso que você está vendendo. Não é uma coisa ampla, que é para quem quiser. É no formato que você pedir, eu faço. Não existe isso. Esse formato, o que eu costumo falar, por exemplo, para os meus clientes em relação a isso, é assim, tenha um formato básico da sua cabeça, uma ordem lógica que funciona para você, tá? Então, eu sei que no meu processo, eu trabalho em plataforma, contêiner e caminhos. É isso que eu estou vendendo. Mas na hora que a pessoa vem, você pode mudar o que está lá. Você não precisa ficar exatamente daquele formato, daquele serviço que você desenhou. O serviço que você desenha é para a pessoa entender o que ela está comprando antes dela comprar. Ela olhar e falar, putz, isso pode funcionar para mim. Esse processo, eu acho que é legal. Tem uma ordem lógica. Entendi o que você está querendo dizer aqui. Então, como funciona é importante. Uma coisa que a gente trabalha muito também, Fábio, é o ponto de vista da pessoa. Qual é a sua visão daquilo que você está trazendo? Qual é esse caminho que você está propondo? Você imaginar que muitas vezes o que a gente oferece de serviço e produto é para as pessoas chegarem no mesmo lugar. O destino é sempre o mesmo. Só que o jeito que você faz ela chegar lá é muito diferente de pessoa para pessoa. E é aí que está a diferenciação. Então, vamos imaginar que é uma pessoa que queira trazer qualidade de vida, bem-estar, o slow para a vida da pessoa. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode vender yoga para fazer isso. Você pode vender mindfulness. Você pode vender massagem. Você pode vender... Tá, mas existe um formato que é o seu formato. Então, a jornada é esse ponto de vista. Não ter medo de polarizar, de falar a sua opinião em relação ao que você faz. É muito importante. E o último lugar que também é muito importante a gente olhar é para quem é e para quem não é. E para quem não é, é tão importante quanto o para quem é. Porque a gente fica naquele desespero de atender todo mundo e ter um nicho não significa atender menos pessoas, mas significa que você vai ter clientes mais contentes que vão fazer mais boca a boca. Então, esses entendimentos que o slow marketing traz que meio que desconstrói toda essa construção do marketing tradicional que a gente enxerga. Que tem que ter o nicho, tem que ter uma persona. Por exemplo, eu não trabalho com persona. Persona, para mim, só serve para arrumar a ferramenta do Facebook lá dos públicos. Eu não trabalho com isso. Eu vir e falo, quem você quer ser, quando você começa a comunicar, automaticamente as pessoas começam a vir. Você não tem que ficar preocupado em se recorrendo atrás das pessoas. Então, essa é a minha visão em relação a isso que você trouxe, amor. É demais, né? Não. Ana, eu acho que uma coisa que é inerente à comunicação é a clareza, né? É muito importante que a gente tenha clareza de uma forma muito genuína. Exatamente para não ser só uma persona, né? Ser realmente a nossa personalidade. Ser quem a gente é perante as pessoas. Podia dar mais algumas dicas para quem está empreendendo? E, afinal de contas, aprender e errar faz parte do processo? Sempre. Nossa, isso que você trouxe, espetacular. O medo que a gente tem de errar, né? Não entender que empreender e errar é parte do processo de crescimento. Errar é quando você lapida o que não está funcionando. Então, acho que essa dica é a primeira que eu quero dar aqui de você não ter medo de ir para a arena. Testa, testa, testa o que você está na cabeça. Vai, fica um tempo. O que eu percebo muito nas pessoas, Bárbara, é tipo assim, aí eu estou há um mês fazendo post todo dia e não aconteceu nada. Tipo, mas cara, você ficou um mês, meu. Né? Dá mais tempo também para a coisa, né? Muda o formato do que você está fazendo. Joga, brinca. No slow marketing, a gente tem os estágios do negócio, né? Que a gente olha. Então, o primeiro estágio, ele é desse momento de experiência. De você olhar e falar, olha, eu tenho uma coisa muito legal aqui, mas eu não sei ainda que formato eu vou dar para ela. Eu não sei ainda como vai funcionar. Então, eu vou montar um aqui e vou testar. E vou ver quem vem. Vou cobrar menos agora para testar mesmo, né? Não entrar também com o pé na cara de todo mundo pensando, não, porque eu tenho que fazer seis em sete. Eu tenho que ganhar milhões de dólares com isso aqui. a gente está construindo. Acho que essa consciência de que tudo isso é uma construção que leva tempo, mas que ela é com foco no longo prazo. Ou seja, eu vou viver disso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E vai ser sempre uma mutação, vai ser sempre orgânico, vai sempre criar. Então, o testar e ir para a arena, eu acho que é a primeira dica que eu falo para todo mundo. se joga um pouquinho, sim, porque você já decidiu empreender, empreender tem seus riscos, né? E a gente tem que assumir também esse lado, né? E não desistir. Outra dica, que a gente já falou bastante aqui, mas eu vou trazer como dica, é para de olhar só para fora. Para de olhar só para o que o outro está fazendo. Para de pensar que, Ah, eu preciso ter uma esteira de serviços igual da empresa, agência, fulano de tal. Você é uma pessoa só. Calma, né? Você vai chegar lá, mas vamos ter isso como referência, como é um sonho que eu tenho. Mas vamos também olhar para o que é que cabe hoje, o que é que dá para eu fazer, para eu não ter um burnout, para eu não morrer fazendo marketing, para eu não morrer atendendo cliente e ganhando menos do que eu gostaria. Então, olhar mais para dentro e se perguntar o que é que está fazendo sentido para mim agora, né? E olhar para o que você quer comunicar. E outra dica que eu quero dar, Bárbara, é essa... Não ter medo da polarização positiva, né? Que é a diferenciação. A gente ouve muito no marketing como você se diferencia, como você se diferencia. A diferenciação, hoje, no mundo que a gente vive, está na opinião. Eu não estou falando para vocês fazerem polarização de é, isso aqui não funciona, não. É um convite para as pessoas enxergarem o mundo através do seu olhar. Eu acredito nisso, né? Então, é um exemplo que eu sempre uso, é tipo assim, estava uma reunião de networking, aí, digamos, seja networking de nutricionistas, e aí vai lá e fala, você tem dois minutos para falar do seu negócio, aí a pessoa sobe e fala, então, olha, eu sou nutricionista, eu trabalho todas as abordagens, e você pode vir falar comigo que eu monto o que você quiser, é tudo muito aberto, eu trabalho com isso, tá bom, obrigada, é isso, nutricionista, tchau, beleza. Aí vem outro e fala, eu sou nutricionista vegano, eu acredito que a gente não pode comer nada que os animais, que venham dos animais, porque o nosso corpo não está preparado para digerir essas coisas, e a minha dieta é assim, é assado, é assado, é uma pessoa se posicionando com uma opinião que ela tem, sem agredir o outro, mas dizendo, cara, se você acredita nesse mesmo que eu acredito, tipo, essa pessoa vai levantar a sua palma em pé, tipo, é isso, é isso. Então, trazer as suas opiniões bem contextualizadas, explicando por que é que é assim, trazendo a sua história de vida, a sua experiência de por que você chegou nessa resposta, vai fazer com que mais pessoas que acreditam no mesmo, mas que estão um pouquinho atrás, que estão só pensando, será que não tem outro jeito de fazer isso? E fala, aí vem você e fala, tem? Ela, ah, é você. Então, isso também atrai muitas pessoas, então, essas dicas que eu queria trazer hoje. Nossa, e por falar em dicas, o que eu tenho passado, assim, em termos de marketing digital, e eu também já caí nessa, compre até sexta-feira, senão não tem mais. aqueles gatilhos, chamados gatilhos mentais, que é utilizado muito no marketing digital. Quem nunca caiu nessa? Que levante a primeira mão. Eu estava lendo, Ana Paula, que você faz um... Já caiu também. Você caiu também, quem nunca? E você, em um dos seus artigos, você menciona que o marketing, que usa a manipulação, a persuasão, aquelas táticas manjadas, que pode deixar qualquer pessoa entrar, e depois fala, putz, eu comprei aquele produto, mas não era para mim. Eu caí naquela, naquela ânsia de, fica até, o preço é R$ 9,90, mas é até sexta-feira. Eu queria que você falasse, o porquê que isso não funciona, para o empreendedor. E por que que o marketing, boca a boca, como você mencionou, na última resposta, ele é mais efetivo, é mais genuíno, para os empreendedores? Sim. Não só para os empreendedores, né, Fábio? Eu acho que é importante trazer aqui para todo mundo, que para qualquer empresa, de qualquer ramo, de qualquer coisa que se faz, o boca a boca, deve ser o objetivo final. O objetivo de todo mundo, tem que ser, fale de mim, para os seus amigos. Nada, nunca, nada que a gente faça, online, offline, palestra, vai substituir, eu falando para você, Fábio, vai lá na Dalva, que ela manda do português, ela é a melhor pessoa para ti, que eu posso te indicar. Nunca isso vai ser substituído. Então, o fato aqui é, como a gente gera, o boca a boca, mais intenso, e mais positivo. Então, por isso que a manipulação e os gatilhos mentais não funcionam. Por que que acontece? É um ciclo que se repete. A pessoa vem porque você desconecta ela, né, o que o gatilho mental faz, né, que eu quero trazer, é importante isso também trazer. Quando você usa um gatilho mental, você está contribuindo para quê? Você está contribuindo para um consumo inconsciente, né, você está desconectando a pessoa do ambiente, onde ela se sente conectada. quando você falar para a pessoa, poxa, você ainda não está no TikTok? Você ainda não está lá dentro? Você ainda não está fazendo artigos no LinkedIn? Compre aqui os meus templates de artigos para LinkedIn. 365 ideias para... Você entende? Você tira a pessoa, a desconexão é o que gera a necessidade de conexão. Então, quando você desconecta a pessoa do todo, ela sente necessidade de comprar para voltar a fazer parte, né, o pertencimento. Então, quando você faz isso, aí ela compra. Aí ela fala, mas eu não tenho nenhuma conta no LinkedIn, eu nem uso. Por que que eu comprei esse negócio? Ela não usa. E ela não fala, usei, achei incrível. Trabalhei com o Fábio, achei incrível. Trabalhei com a Dalva, achei incrível. Trabalhei, porque não era para ela. Ela vai olhar e falar, pô, então eu costumo dizer que quando a pessoa errada chega, a culpa é sua de não comunicar direito para quem é, né, não é a culpa da pessoa que veio. Porque aí o que que faz acontecer que é uma dos meus ranços com o marketing tradicional digital? É a pessoa te entregar uma coisa que você não precisa, e que se você não fizer, a culpa é sua, porque você não fez exatamente o que eu falei. Você não fez 14 posts, 365 stories e 98 lives. Você só fez uma. Então o problema é seu que você não quis fazer. Então tudo isso gera essa desconexão, né, e aí o que a gente está fazendo aí é contribuindo para alguma coisa que eu não concordo. Eu, Ana, não concordo com essa contribuição desse consumo não consciente, então eu quero que as pessoas realmente saibam que o que eu estou oferecendo é para elas, então toda essa clareza, todo esse universo do slow marketing tem esse destino final. Agora, o boca a boca, quando você tem isso tudo montado, né, essa clareza, tudo direitinho, ele se torna um efeito colateral disso que você fez. A pessoa certa chega, ela namora você um tempo, entende como você funciona antes de comprar de você, ela vê se a gente tem a mesma forma de pensar, a mesma forma de abordar as coisas, ela ouve sua voz, ela olha para o seu rosto, ela entende com a sua vibe, seu sotaque, vocês viram, né, até citando de novo o exemplo aqui da Dalva querida, ela é uma pessoa super alegre, se ela não põe a cara dela lá, a gente não vai saber, né, então é isso. E aí a pessoa vem já pronta para comprar e falando, meu, eu quero muito trabalhar com você porque eu amei tudo que você falou, do jeito que você falou, eu gosto de como você aborda, como você explica, e aí ela tem uma experiência incrível e ela vai falar, quando a pessoa falar para alguém, ai, você viu, estou com essa dificuldade aqui, não sei o que, vai falar com a Ana, vai falar com a Dalva, porque eu fiz esse trabalho com ela, aí vira esse boca a boca, aí você não consegue mais saber de onde as pessoas estão vindo, porque são muitos caminhos diferentes, então é muito potente isso e justamente quando você olha por esse lado, o gatilho mental e a persuasão perde sentido, você não olha e fala, para que eu estou fazendo isso para vir um monte de gente que eu também nem quero, não quero essas pessoas aqui, né, então é mais ou menos essa a abordagem aqui que eu trago na questão do boca a boca. Ana, conta aqui para a gente como o slow marketing chegou na sua vida e quais foram os grandes desafios da sua carreira, a gente tem aqui um público muito pautado em empreendedores, em pessoas que estão no começo de carreira, às vezes estão em transição de carreira, algumas pessoas da área mesmo, né, de comunicação, marketing, conta um pouquinho para a gente dessa, como tudo isso aconteceu. Sim, sim, vou contar aqui, o meu contato com o universo slow foi através de slow parenting, foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia esse movimento, que é parentalidade, né, que é a questão de ser, eu tive meus filhos e eu comecei a questionar a educação tradicional e fui buscar referências de educação mais autêntica, né, uma disciplina diferente e tudo, e aí eu cheguei no slow parenting e usei, eu trabalhava fora, eu venho do mundo corporativo, tudo, e eu comecei a questionar muitas coisas, aí eu saí do corporativo por causa dos meus filhos, foi uma decisão consciente, eu fui lá, estudei muitos anos e falei, agora eu vou sair disso daqui, não quero mais, né, eu me preparei para sair, para fazer essa transição, só que aí eu saí para desacelerar, para estar com meus filhos que eram pequenos, e aí eu resolvi fazer web design, né, eu resolvi vender sites para pessoas e empresas, e eu me vi de novo no mesmo padrão que eu estava de correria, de excesso de coisa para fazer quando eu estava trabalhando fora, principalmente em relação ao marketing, porque eu queria fazer tudo, eu queria ter o blog, eu queria ter o vídeo, eu queria ter o tutorial, eu queria ter todo aquele Paranauê que a gente fala que tem que ter, e aí eu comecei a questionar muito, né, eu comecei, eu fiz, fiz muito isso, eu consumi muitos cursos de muitas pessoas desse marketing, e fui, eu sou uma pessoa bem aplicada, eu era dessas, tipo, eu vou fazer um negócio e tal, e meu, e não funcionava em vários, em vários âmbitos, não funcionava na questão do meu tempo, porque, tipo, não dava fazer, era humanamente impossível, parecia que eu tinha que ser obrigada a contratar a empresa, sabe, tipo, vai, alguém faz para mim, então, porque eu nunca vou conseguir fazer, me dava essa impressão, eu não conseguia fazer, comecei a ficar de bode de fazer, porque não trazia os clientes, então, eu falava, meu, isso aqui está muito errado, não é possível, e aí eu fui parar para questionar, realmente, o que virou a chave para mim foi esse questionamento, tipo, tá, e se eu não quiser fazer? E se eu não quiser fazer assim, né, o que que é? Então, eu estou fora do jogo? Eu não posso jogar? É isso? Ou eu jogo assim, ou a bola é minha, ninguém joga, sabe, esse sentimento do, se eu não fizer desse jeito, porque o que acontece hoje muito, é que a gente vai procurar marketing, e o que vem é isso, faça tudo isso, todas as táticas, técnicas, tudo, tá, e se você não quer, você está fora, você não serve, você é um loser, sai daqui, porque você não quer participar da brincadeira desse jeito, então essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, se eu não quiser, né, se eu quiser fazer de outro jeito, eu estou fora, então eu comecei a buscar referências, aqui no Brasil, não encontrei, comecei a buscar referências fora do Brasil, né, eu cheguei no slow marketing, através do Carlo Noré, que é o, o porta-voz do movimento slow no mundo, né, ele tem o livro, que é o Devagar, tudo, ele é uma pessoa super conhecida, nesse, no universo slow, e eu cheguei nos meus mentores, que são canadenses, né, australianos, são pessoas de fora daqui, que começaram a trazer essas visões de marketing, que eu aqui não tinha, né, então eu comecei a enxergar o marketing, da forma que eles estavam enxergando, concordei com esses formatos, né, com essa forma de enxergar, e falei, tá, aqui no Brasil, ninguém fala disso, né, eu vou começar a falar e vou ver quem realmente concorda com isso, né, como eu concordei, talvez tenha outras pessoas que realmente também pensem em a mesma coisa, e foi muito, foi muito bacana ver como as pessoas realmente estavam esperando esse espaço, então eu costumo dizer que o slow marketing, ele é um caminho do meio, né, ele é, tipo, tá, você não tá fora do negócio, você não tá excluído do universo online, do universo do marketing, do universo do empreendedorismo, mas você também não tá escravo de tudo isso, que é o marketing tradicional, lembrando aqui, Bárbara, que eu não tô trazendo que o marketing tradicional não funciona, o que eu trago é, o marketing tradicional não é pra todo mundo, é só isso, não é pra todos os empreendedores, pra todas as empresas, pra todas as pessoas, então o que eu trago aqui é uma alternativa, que não existia, e que funciona, então é, vamos olhar pra nós, vamos olhar pra dentro, então o formato é esse, e aí foi aí que eu comecei a criar esse, esse conceito, a trazer mais esse conceito pra cá, fiz muitos cursos, fiz workshops fora do Brasil, comecei a trazer, registrei a marca, comecei a trazer todo esse processo pra cá, pra ser uma alternativa, né, e aí eu comecei, e agora eu tô nesse processo lindo, de realmente também lapidando o meu, você pensar que tudo isso que eu falei pra vocês, eu faço no meu negócio diariamente, eu olho, eu paro, eu analiso, eu construo narrativas, eu tento trazer o que eu tô vivendo no meu trabalho, para a minha comunicação, tudo isso pra que as pessoas enxerguem como funciona, né, então pra te dizer que o meu negócio anda muito bem, obrigada, graças a Deus, consigo fazer as coisas da minha casa, consigo atender minha família, consigo atender meus clientes, e é isso que eu estava buscando desde o início, então tô no momento de realmente, de surfar essa onda, tô bem contente, e tá fazendo toda a diferença pra mim, essa abordagem e esse olhar, porque eu tenho também, sou uma pessoa, eu sou, eu venho do slow, mas eu não sou uma pessoa slow, eu preciso do slow pra me lembrar que eu preciso desacelerar, eu sou uma pessoa bem acelerada, né, mas é um lugar que eu tô hoje, que tá me fazendo muito bem, e que eu tô trazendo mais pessoas pra esse lugar, e elas também estão se sentindo melhor, então é uma, é uma mudança de paradigmas aí, que a gente tem que olhar. Ana, que aula que você passou aqui pros insiders, a mensagem, a gente tá aqui ó, em êxtase, com todo esse conhecimento que você compartilhou, infelizmente a gente já tá chegando aqui ao final do episódio, e a gente queria que você deixasse um recado final, e também as suas redes sociais, pras pessoas se conectarem com você. Perfeito, eu acho que o recado final aqui, é a gente entender, que tem outro jeito de fazer, que a gente consegue sim, através daquilo que a gente tem na nossa essência, comunicar o que a gente precisa, para as pessoas comprarem da gente, não estou também, tirando aqui da equação, o fato da gente querer sim, a gente precisar do dinheiro, a gente querer ganhar dinheiro, isso é importante pra qualquer negócio, a parte da sustentabilidade do negócio, também passa pela parte do dinheiro, então como ganhar dinheiro sem persuadir, como ganhar dinheiro sem me acabar de fazer essas coisas, então o recado final é a gente olhar pra dentro, entender o nosso ritmo, entender que tem espaço pra esse ritmo, que é possível trabalhar isso, e dar um lugarzinho pra esses respiros, não precisa se jogar na vida assim, tão loucamente, dá pra ter uma coisa mais equilibrada, aí entre o negócio, e o seu trabalho, só vida e o marketing, então acho que o recado é esse, e aí as minhas redes sociais, bom, quem quiser pode visitar meu site, que é www.anafragoso.com, lá tem todos os meus serviços, tem vários posts do meu blog, tem bastante coisa legal, pra vocês basculharem lá, eu tenho também, as minhas redes principais hoje, são o Instagram, que é arroba slow underline marketing, também convido vocês aí visitarem, que lá onde tá, a maioria do meu conteúdo tá lá, é onde eu tô mais presente, estou em construção de uma presença digital no LinkedIn, que eu já tinha, mas com a pandemia eu tive que parar, né, tive que olhar pra isso e falar, não cabe mais nesse momento, eu tava homeschooling com as crianças, então o LinkedIn teve que dar essa pausa, eu tô conseguindo retornar agora, tô mais presente, compartilhando mais coisas, meu LinkedIn, que é Ana Paula Fragoso, e pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do Slow, Fábio, eu tenho um ebookzinho na Amazon, que chama o Pequeno Manual de Slow Marketing, que é um valor super acessível, pra você entender um pouquinho alguns conceitos, tem uns exercícios bacanas lá pra fazer, convido aí quem gostar, quem tiver um Kindle, ou gostar de ler no aplicativo Kindle, pode ir lá, baixar, que vai ter, e é isso. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, eu acho que o grande recado que fica de tudo isso, que a gente conversou, de uma maneira muito simples, muito sintética, vamos dizer assim, mas que me tocou muito, é que a gente precisa de equilíbrio, pra ter sucesso, né, a gente precisa realmente encontrar o caminho do meio, entre número, sucesso, aprovação no mercado, e aquilo que a gente é, a nossa essência, né, a gente precisa encontrar essa equação perfeita, né, pra que a gente não se perca no meio de tudo isso, né. Perfeito. Queria mais uma vez te agradecer muito, agradecer aos nossos insiders, que estão com a gente até agora, e agradecer ao Fá por mais esse episódio maravilhoso. Adorei, amei. Maravilhoso. Muito obrigado, Ana, obrigado, Bárbara. Vamos finalizar aqui a nossa, o nosso episódio. Só vou deixar um recado aqui pros insiders, um recado final, pra quem tá escutando a gente, nas plataformas de podcasts, a gente tá no YouTube, no arroba Insidercast, procura lá, a gente, assista numa nova experiência agora em vídeo, se você veio do YouTube, a gente também tá nas plataformas de podcasts, então procura lá a gente, arroba Insidercast, e a gente também adora ouvir as opiniões dos nossos ouvintes, manda um e-mail pra gente no comunicação, desculpa, não é comunicação, vou repetir aqui, um, dois, três, contato, arroba, insidercom.com Esse é o nosso e-mail, pra você entrar em contato com a gente, dá a sua sugestão, sua crítica, e a gente quer muito ouvir você, muito, muito importante a sua opinião. Lembrando que aqui é uma produção da Insidercom, desse Insidercast, e a gente vai ficando por aqui, e até uma próxima, e fui! e aí, e aí,